Agora que a gente está com um bom entendimento de arquivos e formatos de arquivos e com ferramentas para olhar os bytes que estão sendo gravados efetivamente nesses arquivos, fica bem fácil a gente entender um detalhe que há sobre o fim de linha de arquivos texto ASCII. E eu chamo isso de uma batalha, assim como a barra invertida, o backslash contra o slash, a barra invertida versus a barra para frente no Windows versus o Linux, essa é uma outra. Então nesses dois sistemas operacionais não houve concordância em como você identifica o final de uma linha de texto. A gente viu anteriormente que o Windows usa dois caracteres e agora a gente vai só confirmar essa questão porque o problema é que o Linux, mais inteligentemente, passou a usar um só carácter. Então, se vocês recordam em slide anterior, o término de cada linha é marcado com um byte 0d e com um byte 0a. Na tabela ASCII, se vocês procurarem, eles são o carriage return e o line feed. Isso é historicamente uma coisa interessante, se vocês pensarem em uma máquina de escrever, você terminava uma linha e queria passar para outra, você tinha que puxar o carro até o início. Então esse carriage return significaria voltar para a primeira coluna. E o line feed é quando você puxava uma alavancazinha para realmente o papel mover para a próxima linha. E aí, não sei o que o Windows achou que deveria ser imitado isso quando se vai para o computador. Então, o Windows opta por terminar uma linha e ir para a próxima linha, para a primeira coluna dela, usando dois caracteres. Porque ele distingue, ir para a primeira coluna e ir para a próxima linha. Já o Linux assumiu que não. Ele usa line feed e o line feed só com byte 0a, ele passa a ser interpretado como, não só ir para a próxima linha, mas também ir para a primeira coluna dela. E vocês podem ver que editores de texto como o Notepad++, eles dão suporte a isso. Então, por exemplo, se você for nas preferências do Notepad++, está lá. Se você quer usar o formato Unix ou se quer o formato Windows, basicamente o formato Unix é usar só o 0a, o Windows é usar os dois. E aqui na hora que você faz isso, a cada novo arquivo que você abre, ele vai gravar ou dois bytes ou um de acordo com a sua opção. O Notepad++, quando eu digo assim, a cada arquivo que você abre, desculpa, eu falo errado. A cada arquivo que você cria nele, você que está criando um novo arquivo, então ele vai usar essa convenção. Se você abre um arquivo já existente, esse editor Notepad++ e assim também outros, eles estão preparados para entender os dois formatos. Os mais sofisticados editores de texto, então eles vão entender os dois formatos e vão usar aquele formato que você está convencionando. Mas existem outros editores de texto que são simples. Então, eu vou fazer essa experiência com vocês usando um editor de texto que é o mais simples do Windows, esse bloco de notas, o Notepad, certo? E o que acontece com ele é, se porventura, ele está no Windows, ele sempre interpreta que cada linha deve terminar com 0d, 0a. Se porventura, eu passo para ele um arquivo que foi criado no Linux, olha o que acontece aqui. Vamos só começar por essa parte. Esse aqui foi um arquivo criado seguindo essa formatação Linux. Ele está sendo interpretado no Notepad++ corretamente como Linux. Então, eu escrevi, essa é a primeira linha, número 1. Aí depois apertei Enter e fui para o número 2, número 3 e assim por diante. Então, aqui ele está sendo interpretado corretamente. Se eu leio esse arquivo, que usa o formato texto do Unix, se eu leio no bloco de notas, que é burrinho, a ponto de ser viciado no formato Windows, o que acontece? A cada linha, ele só espera, ele espera cada linha terminar com 0d, 0a. Quando ele encontra só o 0a, ele se perde na interpretação e fica assim, olha. Ao invés dele pular, ele coloca this is line number 1 e na sequência ele coloca this is line number 2. Por quê? Ele não está sabendo interpretar para ele o final de linha 0d, 0a. Então, coloca só 0a para esse problema. Então, notem só. Isso parece uma besteira, mas isso cria bastante confusão. Se vocês estão usando a web como repositório para os programas de vocês, usando softwares como Git, SVN, que são softwares que as pessoas usam para desenvolver programas em conjunto, quando você faz o que eles chamam de commit, que é colocar um programa seu no repositório, você pode estar usando uma máquina Windows, e ela vai estar usando essa nomenclatura, esse padrão. E aí, um outro colega pode estar usando o Linux, ele modifica o seu programa e depois grava de volta para o repositório e você lê. Isso pode ser uma confusão tremenda. Então, vocês vão ver em todos esses softwares que fazem controle de diversão, como Git, SVN, vocês vão ver uma preocupação de qual é o formato de line engine que você quer. E eles podem, por exemplo, se o usuário optar, eles podem, na hora que eles estão baixando da web, por exemplo, baixando do repositório, por ser mais geral, ele pode forçar que todos sejam Linux, se você optar por trabalhar com Linux, ele pode forçar. Ou então forçar para todos serem Linux, ou seja, ele mesmo, o software, na hora de baixar, ele vai substituindo e gravando no seu disco interno, ele vai gravando já no formato que você optou. Então, atentem para isso, isso é uma coisa trivial, não é só uma batalha histórica, um erro no fato de não terem adotado a mesma conversão, convenção. E isso pode causar alguns transtornos e aí a pessoa acaba não entendendo se porventura estiver lidando com coisas como essa. Porque também softwares que são interpretando Linux, na convenção Linux, quando eles encontram esses dois caracteres, às vezes eles inserem o que parece aparecer como um CTRL Z no final de cada linha, como se ele estivesse dizendo olha, eu não sei o que esse caractere aqui quer dizer, eu vou colocar aqui um CTRL Z. Então, terminando aqui com a tabela ASC, vejo aqui em hexadecimal, o 0A é o Line Feed, e o 0D é o Carriage Return. E aí, se porventura, como eu estava explicando, um software que espera arquivos no formato Linux, encontra no final da linha dois caracteres, ele vai interpretar bem o Line Feed, que ele está acostumado, o 0A, mas aí com esse 0D aqui, talvez ele coloque um caractere estranho. Então, às vezes as pessoas dizem, opa, corrompeu, eu levei de uma máquina a outra e corrompeu, esse cidadão está corrompido. Isso acontecia muito mais no passado, obviamente, agora os editores de texto, todos os softwares são mais espertos, mas um programador acaba tendo que saber essa diferença, porque ele vai acabar tendo que lidar com isso.